O Que É Feito Aquele amor cheio de ilusão Que foi arrasando o nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofresse O meu desejo É que vê o meu melhor Vai com Deus Seja feliz Só por um fracasso Criás que ainda Me posso ajudar Vai com Deus Seja feliz Só por um fracasso Criás que ainda Não posso ajudar Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz Seja feliz